Deputado Bebeto. Senhor Presidente, quero nesta noite, aqui em função do dia 8 de maio, em que comemoramos 165 anos de emancipação política do município de Maragogipe, me solidarizar, me congratular com os maragogipanos. Esta cidade do Recôncavo Baiano, senhor Presidente, é uma cidade patriótica que deu expressiva contribuição para o país desde a época da conquista da independência do Brasil, ajudando a expulsar as canhoneiras portuguesas fundeadas do Rio Paraguaçu. Portanto, neste momento em que comemoramos 165 anos, Maragogipano se impõe uma pergunta, o que temos a comemorar? Perdemos o estaleiro naval, vivemos uma cidade de desastre administrativo em que os servidores públicos padecem com ausência de pagamento, atraso de pagamento, sem receber décimo terceiro, é um verdadeiro vexame à administração pública da cidade. Portanto, parabéns aos maragogipanos que não têm o que comemorar com a administração, mas resgatam o seu valor de identidade.